Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Antes de começar esse testemunho, eu quero só ressaltar pra você, igual a Letícia acabou de falar. Você está firmado aqui. A palavra, você está firmado na palavra, você está firmado na rocha. E a rocha é Cristo. Se você estiver firmado aqui, você pode ter certeza que independente do que você esteja enfrentando, aqui vai te dar o respaldo pra você vencer. Aleluia. E nesta manhã, irmãos, eu venho com o coração muito grato a Deus pelo que Ele tem feito. Algumas semanas atrás, eu e a minha família passamos por um momento muito difícil. Alguns irmãos sabem que eu sou diabética. E a maioria dos meus familiares, infelizmente, também tem essa enfermidade. O diabetes, irmãos, já levou 12 irmãos da minha família. Meus 12 tios. 12 irmãos. Todos eles morreram por conta de complicações da diabetes e todos de infarto. Esse daí foi da parte da minha mãe. Só que o diabetes, na parte do meu avô, ele começou a agir diferente no meio da minha família. Ele começou levando o pessoal da minha família paralisando o rim. E aí vai paralisando o rim. Eles vão precisando de diálise. E passa pouco tempo e eu vou perdendo. E há pouco tempo, eu perdi um tio meu assim. E também tem uma prima nessa situação. Então, algumas semanas atrás, eu e a minha família, nós vivenciamos um momento muito difícil. Porque o meu tio, diabético também, já perdeu também a visão. Teve que amputar também um dedo já. Ele ficou muito, muito ruim. E ele não conseguia mais respirar. Então, quando chegou o limite dele, ele pediu para que a esposa dele levasse ele para o hospital. Porque ele já não estava mais aguentando respirar. Irmãos, e quando chegou no hospital, o médico olhou a situação dele e falou para ele, a gente vai precisar entubar o senhor. Mas mesmo ele, sem conseguir muito respirar, mesmo ele, sabe, com a pouca força dele, ele pediu para o médico não entubar ele. Porque a gente sabe quão doloroso é o processo da entubação. E tem muita gente que não volta mais depois dela. E ali ele, ainda consciente, pediu para o médico, falou para o médico, falou, por favor, não me entuba não. Eu estou consciente, eu vou conseguir ainda. Isso tudo foi decorrência da, o coração dele inchou e comprimiu os pulmões. Então, ele não estava mais aguentando respirar. E, irmãos, ele estava com o coração inchado, sem conseguir respirar. E os rins dele já estavam paralisados. E aí o médico falou para ele, olha, senhor José, a gente vai precisar te entubar. E ele pedindo para o médico, não, eu vou aguentar. Eu vou aguentar consciente, eu vou aguentar. E ali a minha família entrou em desespero, irmãos. A minha família entrou em desespero. A minha mãe, que é a irmã dele, as minhas outras tias, que são tudo irmãos, elas entraram em desespero, começaram a chorar. E eu ali, todo momento, tentando manter a calma para passar segurança para eles. Eu estava firme, por favor, mas o meu coração também estava bem abalado, triste pela situação. Mas não me prostrei diante da situação, não. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E ali, a situação só foi piorando. Ali no hospital que ele foi socorrido, não tinha condições de tratar ele. Ele foi de ambulância, já com oxigênio, tudo transferido para um outro hospital, irmãos. Quando chegou no outro hospital, não tinha vaga nenhuma. Ele ficou no corredor, com oxigênio no corredor ruim, só foi piorando. E ali meus parentes entraram em desespero. E quando eu vi a minha mãe chorando, desesperada, pensando que ia perder meu tio, todo mundo em desespero. Ali eu comecei a orar dentro de casa, falar com Deus. Mas aí, irmãos, a gente fala, a gente costuma falar, quanto mais a gente ora, piora. Não é mentira, não é verdade, irmãos. Quanto mais você ora, vai piorar. Mas piora para depois melhorar. Aí eu falei, Senhor, eu estou orando, Senhor. Eu estou orando, Senhor. E as notícias que estão vindo ainda, só são notícias ruins. E a minha prima, filha dele ali lutando, foi lá na assistente social, foi na ouvidoria do hospital para tentar tirar ele do corredor. E ali, irmãos, ele presenciou um rapaz morrendo do lado dele. Os médicos pediam para ele virar de costas para reanimar o rapaz. O rapaz não voltou, morreu ali do lado dele. Imagine, a pessoa já está passando pelo vale da sombra da morte. E ainda vê a morte do lado, é complicado. E aí, as notícias só foram vindo ao contrário. E eu falei, Senhor, eu estou orando e nada, eu não estou vendo nada acontecendo ainda, mas eu continuo crendo. Aí, irmãos, eu falei, Senhor, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir ajuda para o meu pastor. Vou chamar o meu pastor para ir lá comigo, para orar pelo meu tio. Só, irmãos, que era bem na semana que o pastor Alderi estava vindo. E o pastor, acho que foi buscar ele, né? E aí eu falei assim, Senhor, eu não posso jogar essa responsabilidade em cima do meu pastor. Porque o meu pastor já está atarefado, ele está com a cabeça a mil, porque o pastor dele está vindo. Então, eles estão na correria, eu não posso fazer isso com o meu pastor. Porque a gente também, irmãos, tem que saber a hora de cuidar do nosso pastor. De saber que eu e você também temos autoridade. Então, aí eu fiquei falando para o Senhor, eu falei, Senhor. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei lá em casa e eu falei, eu vou chamar o pastor Alex, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Aí eu andava para lá, não, não vou chamar o pastor Alex. O pastor Alex está atarefado, Senhor. Meu Deus, o que eu vou fazer? E ali, por algum momento, eu me desesperei. Eu não vou mentir para os irmãos. Porque tem situações na minha, na sua vida, que a gente se desespera. Mas o consolo de Deus vem logo. Porque Deus, ele é fiel, irmãos. E ali, irmãos, a minha mãe entrou dentro da minha casa e começou a chorar. Falou, Juliana, seu tio continua no corredor, Juliana. Seu tio continua no corredor. Ele vai morrer ali naquele lugar. Ele vai morrer ali naquele lugar. E ali eu vi o desespero dela e ela começou a chorar. E ali eu comecei a falar para Deus. Eu falei, Senhor, eu estou orando. Nós não temos condições nenhuma, financeiramente falando. Nós não temos condições nenhuma. Porém, eu creio no dono de tudo e de todas as coisas. E ali eu conversando com Deus, irmãos. E sabe por que você está firmado aqui? Eu vou falar para você agora. Eu tenho estudado uma palavra aqui, no livro de Mateus, aqui, 15. Sobre a mulher cananeia. E ali, irmãos, eu ganhei esse presente aqui, ó. Maravilhoso. Que eu estudar aqui na Bíblia e nele também. E ali, eu falando com Deus, falei, Senhor, eu já orei. O que eu vou fazer? Irmãos, você está firmado na palavra. Essa palavra veio no meu coração. E Deus me lembrava. Que nessa passagem, irmãos. Essa mulher cananeia. Ela elevou quatro níveis de oração. E ali eu lembrei do que eu estava lendo aqui na palavra, aqui nesse livro. Aí eu falei, Senhor, eu ainda estou no nível, no comecinho. Mas eu vou intensificar esse nível agora. E dentro da minha casa, irmãos, eu lembrei dessa palavra. Porque a gente tem que estar firmado na palavra de Deus. Porque é isso aqui, irmãos. A palavra de Deus é o que vai te ajudar a vencer essa dificuldade. É o que vai te ajudar a permanecer de pé. E ali eu lembrando, eu falei, Senhor, tem quatro níveis ali de oração. O clamor, a súplica, rogar e prostrar-se. Eu já aclamei. Agora eu vou suplicar. E se não adiantar, Senhor, eu vou rogar. E se não adiantar, eu vou me prostrar. Porque me prostrando, Senhor, eu estou reconhecendo. Que só o Senhor pode fazer pelo meu tio. Aquilo que ninguém mais pode fazer. Os médicos, Senhor, já fizeram aquilo que eles podiam. Mas nenhum resolveram. Mas o Senhor é doutor por excelência. E eu vou suplicar agora. E ali dentro da minha casa, irmãos. Eu comecei a suplicar ao Senhor. Intensifiquei a minha oração. Comecei a conversar com o Senhor. E ali, através da minha súplica. Eu pude ver, espiritualmente, que eu estava enfrentando uma batalha espiritual. Contra o espírito da morte. Que estava rondando a vida do meu tio. E ali eu comecei a intensificar a minha oração. Eu reprendi ele, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E falei pra ele. Até hoje, Satanás. Você tem tocado na minha família por essa enfermidade chamada diabetes. Só que você não leva mais ninguém da minha família por isso. Ninguém da minha família será mais ceifada por isso. E nem eu. Porque eu creio na cura do Senhor. Eu creio no que o Senhor pode fazer na minha vida e na minha família. Irmãos, você tem autoridade. Você não pode aceitar. Ah, mas é... Como que as pessoas costumam falar? Quando é... Que vem da família. Mas é hereditar que hereditaram nada. Irmãos, eu não aceito isso na minha vida, não. Eu não aceito isso na minha vida, não. E ali eu falei pro Senhor. Eu falei, Senhor, essa enfermidade. Ela não vai levar o meu tio. E eu comecei a suplicar. E quando eu terminei de suplicar, irmãos, eu estava suando. As minhas pernas cheias e estavam trêmulas. Porque é a batalha espiritual, irmãos. É uma batalha, irmãos, que a gente enfrentamos. Mas no nome do Senhor Jesus nós vencemos. E ali eu sentei na minha cadeira. E quando eu sentei, a resposta foi imediata. A resposta foi imediata. A minha prima mandou a mensagem e falou, Juliana. Eu consegui falar com a assistente social. Já levaram o meu pai pro quarto. Irmãos, e dali pra frente. A notícia só foi de vida. No outro dia. No outro dia. Num dia antes, o meu tio estava de oxigênio. Sem conseguir respirar. No outro dia, ele estava sem o oxigênio. Respirando sozinho. Porque o coração dele já tinha desinchado. Já tinha voltado a bater normalmente. E aí, irmãos, ao passar da semana, as notícias só foi sendo notícias boas. Porque Deus foi continuando operando o milagre. O rins dele, irmãos. A médica falou que os rins, ele tem um nível de... De estar bom. Que eu acho que é 1,5, se eu não me engano, que ele estava me falando. O rin dele estava 7. Estava paralisado. Irmãos. E aí, o rin dele abaixou pra 4. E a médica falou assim pra ele. Seu José, o senhor vai precisar fazer alguma sessão de diálise. Só que não vai ser pra sempre. Será alguma sessão. Só pra dar uma limpada no seu rin. Porque o seu rin já está voltando ao normal. E ali ele começou a sessão de hemodiálise. E quando eu fui visitar ele, irmãos. De 4 já estava 2. Já estava 2. E aí, eu coloquei no grupo de oração. Pedi ajuda das intercessoras. E ali entramos em oração. E aí, irmãos, a resposta do senhor é maravilhosa. Ele estava aguardando por uma vaga numa clínica pra poder ter alta desse hospital. A vaga da clínica saiu. E sabe o que a médica falou pra ele? Seu José, eu posso falar pro senhor que talvez o senhor não vai mais precisar de hemodiálise. Porque o seu rin já voltou a funcionar. Só, irmãos, que ela usou uma palavra que não cabe no meu vocabulário e não deve caber no seu também. Porque ela falou assim, talvez você não precisará. Mas só que eu falei pra ele, eu falei, tio, o senhor vai sair desse hospital. E ainda que o senhor vai pra clínica e ele fala que o senhor ainda vai precisar de alguma sessão. Eu não trabalho com talvez, porque o meu Deus não trabalha com talvez. O meu Deus é certeza. E pela certeza que eu tenho no meu Deus, você já está curado em nome do senhor Jesus. Irmãos, ele está de alta. Pra honra e glória do senhor. Porque Deus é maravilhoso. E ele faz além. Ele faz além do que eu e você pedimos. Hoje a gente ia preparar um almoço de agradecimento pra vida dele. Porém, irmãos, devido ao frio, devido a garoa, a gente preferiu dar uma adiadinha. Porque devido a diálise, a imunidade cai, né? Então a gente preferiu adiar. Mas eu quero falar pra você. Se você estiver firmado aqui, você vai vencer essa batalha. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.